Olá, tudo bem? No vídeo passado eu falei sobre desbiose e comentei que quando o nosso intestino e suas bactérias estão em desequilíbrio, a nossa imunidade sofre. E existem várias formas de fortalecermos a nossa imunidade, por exemplo, consumindo alimentos ricos em vitaminas, minerais, fitofímicos. Podemos também fortalecer a nossa imunidade repondo esses probióticos, principalmente após o uso de medicamentos como antibióticos ou anti-inflamatórios. E ficar em contato com a natureza também é uma forma ótima de a gente fortalecer a nossa imunidade. Então tem muita gente que tem muito medo de bactérias, fica o tempo todo lavando a mão. É lógico, se você vai comer, você vai lavar as mãos antes de comer. Se você vai cuidar de uma ferida, você vai lavar as mãos antes de colocá-las nesse machucado. Mas, em geral, estar em contato com a natureza e com diferentes tipos de bactérias fortalece a nossa imunidade. É por isso que as crianças têm que brincar ao ar livre e elas colocam o pé no chão e colocam tudo na boca, mas isso, em geral, é bom. E andando aqui hoje no parque, fortalecendo a minha imunidade, eu vi uns coelhos andando aqui por trás, por isso que eu sentei aqui e observando esses coelhos eu lembrei de algo interessante. Você sabia que os coelhos não vomitam? É isso mesmo, coelhos e outros roedores, camundongos, não vomitam. Isso acontece porque eles têm um esôfago que é muito longo e muito estreito, ao contrário do nosso. O nosso esôfago é mais curto e ele é mais largo. Então, se a gente entra em contato com um vírus, por exemplo, gastrointestinal, de uma quantidade enorme desses vírus, os nossos receptores do estômago, do intestino, começam a verificar e mandar mensagens para o cérebro dizendo que tem coisa errada aí. Então, o nosso organismo tem mecanismos de defesa. Então, em geral, é ótimo estar em contato com diferentes microrganismos e diferentes bactérias. Quanto mais a gente se expõe à natureza, quanto mais alimentos com probióticos a gente consome, com fibras pré-bióticas, maior é a diversidade de bactérias intestinais que a gente tem. Isso é muito bom. Isso melhora a nossa saúde. E se por acaso a gente encontrar muito vírus, muita bactéria ruim, aí sim a gente vai dar conta de se defender, se a nossa imunidade estiver boa, mas vamos nos defender. Então, por exemplo, se você comer uma salada de ovos e ela estiver estragada e chegar muita bactéria no seu organismo, você pode ter esse reflexo de ter náuseas e depois de vomitar, coisa que os coelhos não têm. E é por isso também que os coelhos comem de forma diferente da gente. Imagina que você chega em um restaurante ou na casa da sua mãe e você encontra ali muita comida gostosa e você come rápido e tudo de uma vez. E aí, se tiver estragado, você comeu muito e vai passar mal. O coelho faz diferente. Então, ele vem aqui, dá só uma mordidinha nessa florzinha ou nessa plantinha que ele encontrou, analisa se está tudo bem. Se ele se sentir bem, ele come mais. Se ele não se sentir bem, ele para de comer. Então, essa é uma dica dos coelhos pra gente. A gente tem que comer mais devagar e em menores quantidades e avaliar, principalmente se são alimentos novos, tá bom? Então, verifique como é que caem aí. E alimentos da rua também, evite comer alimentos que você não sabe muito bem a procedência, aquelas comidas de barraquinha de rua. Dá uma analisada antes de comer pra você não ter nenhuma infecção intestinal importante ou não pegar nenhuma bactéria esquisita ou nenhuma virose que faça com que você tenha ou muita diarreia ou vômitos. Então, é essa a mensagem de hoje. Um grande abraço.